E olha, chegou, chegou em Araguaína o melhor aplicativo de mobilidade urbana da cidade. Estou falando do Mototax Araguaína. Esse é credenciado pela Copermotos, a empresa que tem tradição e é cara de nossa cidade. Inclusive, quem trabalha aí, os mototaxistas, são credenciados, pagam seguro, tem treinamento e tem o alvará do município de Araguaína. Você está sabendo que está sendo conduzido por um profissional. O aplicativo Mototax Araguaína, ele pode ser baixado no iOS e também no sistema Android. Você tem corridas a partir de R$ 4,99 e funciona assim. Você abriu o aplicativo, do conforto da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, eles vão rastrear quem é o mototaxi que está mais próximo, eles vão mandar para você o mototaxi, o nome dele, o número da moto, o número da placa da moto, o modelo da moto e a foto do mototaxista. E você já fica sabendo o valor que vai ser a corrida para onde você for. Sem surpresas desagradáveis, sem preço injusto, qualidade no atendimento do transporte, é com Mototax Araguaína. Põe a tela aí, esse aí, Rodrigão, e baixe agora. Basta você colocar a sua câmera nesse QR Code que está aí na tela, que você poderá já baixar o aplicativo.